Quanto é que vocês venderam no último mês de produto Renauder? Fala pra mim. 20.800 e uns quebradinhos que eu não tô lembrando. Quanto tempo de método vocês têm? 90 dias. A gente entrou no finalzinho de fevereiro, naquela turma 13, acho que foi a turma 13. Finalzinho de fevereiro. E a gente bateu agora, no mês de abril. E teve uma sacada que eu vi na explosão agora, nos 20k, que fez parte dos 20k, que foi você não precisa ter o perfume fechado pra fechar a venda. Porque quando você vai comprar um carro, você espera 30 dias pro carro chegar. Então a gente já meio que deixa programado. Ah, tal dia eu te entrego. Beleza? Então eu já vou deixar aqui reservado no meu sistema pra tal dia eu te entregar, cara. Porque talvez eu nem tenha ele. Então eu vou já deixar reservado pra ti. Então a gente só chegava se eu te vinha o produto na hora, fazia ali, tudinho direitinho, passo a passo. Senão deixava incomodado. E foi muito clientes novos que a gente pegou nesse tempo. A gente tava com uns 200 e uns quebrados, agora a gente tá com uns 300 e pouco de clientes. Uau! Caraca, vocês têm... 300 clientes hoje? Esse é o total. 325. 325. Sim. Só no mês passado a gente fez 45 clientes. Agora vocês fizeram, além de fazer 20 mil reais, vocês fizeram novos 45 clientes. Como é que foi pra você, Isaura? Esse último mês, esse ciclo assim? O que você aprendeu que te ajudou a conseguir fazer novos clientes assim? A perder a vergonha. Porque se eu tiver vergonha, eu fico em casa. Então eu tive que perder mesmo, assim. E ir porque se eu não for, não tem quem faça por mim. Teve alguma técnica específica que você aprendeu no método que te ajudou a perder a vergonha, como você falou agora? As cinco perguntinhas nos locais que a gente for. Principalmente os locais novos. Então foi isso que eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi também. Minha casa, ela é de esquina com o mercado. Então eu falei assim, cara, se eu não tô vendendo pra ele, tem alguém que tá. E ficava assim, meu Deus. Aquele negócio assim na garganta, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Fiquei uns dois meses enrolando. Eu falei assim, não, hoje eu vou. Aí eu olhei pro trabalho e eu saí a pé. Peguei a mochilinha, falei assim, vizinha, você aceita uma amostra grátis? Ela, o que que tu tem aí? Aí fui, mostrei, ela gostou dos produtos de bem-estar e o rapaz gostou dos perfumes. Já fiz a venda ali. E pronto, eu falei assim, é tão fácil assim. Então, vou em outros. Aí hoje em dia eu vou no supermercado, eu olho pra mulher e falo assim, mulher, tu tá tão bonita maquiada. Cara, você aceitaria marcar comigo uma amostra grátis de uns produtos que eu tenho de beleza? A mão de mulherada gosta, aceita. Então eu vou, entro em contato e vou lá e faço. Nesse método que a gente fez dos vindicados do mês aí, desse último mês, eu literalmente fechei 2 mil em casa. E aí eu sempre perguntava, tem que levar alguma coisa pra casa? Tem que comprar alguma coisa? Aí a gente já aproveitava, né? Comprava ali alguma coisinha e a gente ia procurando e ia prospectando também. Já ia olhando ali pra pessoa, se ela desse um sorriso, você gosta de produto? Aí tá vendo? Se a pessoa der abertura pra gente hoje, a gente tem que ser intencional, porque o tempo é muito curto, sabe? Tem que ser na intenção mesmo, e já vai querendo prospectar a pessoa, e de criar ali uma elo ali de cliente, consultor ali e tal. Já vai arrochando, não tem onda não. E aí, curtiu esse conteúdo? Porque nessas datas aqui, eu vou fazer um evento 100% online gratuito chamado Destravar das Vendas Rinodê, onde eu ensino o caminho pra se fazer 20 mil reais por mês em até 90 dias. E se você quiser participar desse evento, vai ser incrível, vai ser uma semana de treinamento, três aulas, comunidade, uma série de atividades. É só você clicar na descrição do vídeo e se inscrever gratuitamente.